de jeito branco penino, e nem gelo, daquele jeito, desde já, desde já, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou deixar pra vocês aqui o Instagram do arroba do, do entidade do Veigo, do doutor Veigo, ó o seguinte, eu quero ver vocês todos seguindo, que o resultado vai ser lá no perfil dele, tá bom? Lá no perfil dele, em breve aqui há mais ou menos quantos dias aqui, se a gente tem o resultado final em 10 dias? Não, posso ter que não. Menos disso? Hoje eu fiz sexta, quarta-feira. Boa tarde? Tudo bem, Nes, né? Chegou, Rodélio, o nome é Veigo, Orlando, o melhor que tem. O tratamento aqui é vivo, tem até uma televisãozinha no teto, por causa não ficar, né, por causa não ficar apreensivo na hora do procedimento, tem uma televisãozinha no teto, negócio bem organizadozinho, acondicionado, negócio... Um vibradorzinho nas tuas pedras. Um vibrador aonde? Se nas pedras, não precisa requerir outro canto, velho, por caridade, tem até... Vibra cadeira, é? Ó, aí misericórdia, diz um vibradorzinho de calma, com essas conversas, negócio bem organizadozinho, tudo nos conforme, isso aqui deve ser pra quê? E misericórdia? Isso é pra dar um supositório, por certo, um negócio bem organizado ali, as anatomias dos dentes. E misericórdia, vai, cê renda um jeito²... Obrigado.